Por uma única razão, pelo mesmo motivo, entre todos desse mundo, a maior respeito você me escolheu. Por uma única razão, pelo mesmo motivo, entre todos desse mundo, a maior respeito você me escolheu. Por uma única razão, pelo mesmo motivo, entre todos desse mundo, a maior respeito você me escolheu. Por uma única razão, pelo mesmo motivo, entre todos desse mundo, a maior respeito você me escolheu. Por uma única razão, pelo mesmo motivo, entre todos desse mundo, a maior respeito você me escolheu. Por uma única razão. 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 Legenda Adriana Zanotto